Oi gente, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo, outra vez, que bom, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos, se você está cheirando agora por este vídeo, se inscreve no canal, já deixa o seu joinha na entrada do vídeo e bora lá para mais uma receitinha. E então, gente, hoje eu vou gravar uma receitinha de cuca, cuca recheada com abacaxi. Olha aqui o recheio do abacaxi que eu preparei e eu tenho gravado para vocês, eu vou colocar na sequência. Então acompanha aqui comigo os ingredientes da cuca, gente. Primeiro, eu vou preparar aqui uma esponja, que é com o fermento biológico para pão, a farinha e uma aguinha morna, beleza? E o açúcar, farinha, água e açúcar. Então estão separadinhas aqui e o fermento para pão, beleza? E aqui o restante dos ingredientes para massa depois, viu gente? Que é os ovos, né? Uma ponta de colher de sopa de sal, uma xícara de açúcar, uma colher de margarina ou manteiga, meia xícara de óleo, não sei se dá para ver aí, mas é uma xícara, meia xícara de óleo. Vou misturar depois leite, leite morno com água morna. E aqui já está aquecendo a água para mim fazer a esponja, beleza, gente? Então, gente, voltando aqui, vamos colocar aqui, né, o açúcar, o açúcar. E esse aqui é para esponja, tá, gente? Essa esponja, ela é boa para você saber se o seu fermento está bom. É um teste com o fermento também para ativar ele, né? Aqui eu coloquei duas colheres de sopa e meia de fermento para pães e cuca, né? Então, vamos jogar aqui, ali, gente, ó, a mexida. Vamos lá. A farinha, ah, lembrando, a minha medida de xícara é essa, gente. Acho que quase todo mundo tem essa medida de xícara. Beleza? Acho que é 200 ml, se eu não me engano. Agora, a gente vai mexer ainda, vou colocar um pouco só de farinha. Peguei uma concha aqui para medir, essa concha aqui vale mais ou menos uma meia xícara. Só um pouco, não precisa muito. Umas três, umas três conchinhas dessas. Beleza? Vou deixar aqui no canto e, lembrando, a aguinha morna, gente, ficou amornando ali. Vamos jogar aqui e fazer uma esponjinha, mais ou menos uma xícara e meia de água. Mexendo. Vou pôr um pouco mais. A aguinha morna, nunca esquece, viu? Deixa bem. Olha como ficou. Bem mole. E morrinho. O que você vai fazer? Vai deixar essa esponjinha por alguns minutos aqui, uns 10, 15 minutinhos, para ela ativar e, depois, você dá continuidade ao restante da montagem da cuca. Beleza? Beleza? Eu gosto de colocar aqui embaixo, porque a pedra é fria, né? Um pano, ó. E vou cobrir com o pano. Não tampar com uma tampa, no caso, a tampa da bacia. Vou colocar um pano aqui em cima. Beleza? Vou pegar o pano ali. Então, aqui, ó. O pano, gente, ó. Cobri com o pano e vai ficar aqui, reservadinho, para ativar esse fermento uns 10, 15 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai preparando os outros ingredientes. Beleza? Bora lá me acompanhar. Bora lá, então, gente, na continuação aqui da nossa cuca. Beleza? Vamos colocar aqui dois ovos. Bora lá, gente. Me acompanha aí. Acho que dois ovos é o suficiente, porque esses ovos aqui, eu comprei direto do produtor, é bem grande. E o açúcar, né? Uma xícara de açúcar. Vamos dar uma batida. Vamos dar uma batida. Tá, tá bem. Vamos já colocar o óleo. O óleo. Aqui já deixei amornando o leite. Aqui não vou mais dar, eu vou colocar ali. Vamos colocar aqui já a margarina. Vamos bater tudo junto aqui com o açúcar. Aqui vai limpar duas cuca, mais ou menos, tá bom? Bacia também amarela, quase não dá para ver a massa, né, gente? Vou dar uma batida aqui e já volto, tá? Já dei uma batida aqui, gente. Vou colocar o leite morno. Morno, tá? Não vão deixar ficar muito quente. Antes, eu vou colocar aqui, gente, ó, uma pitadinha de noz moscada, porque é cuca, né? Uma meia colherinha de café de noz moscada e uma meia colherinha de canela. Vamos temperar essa cuca aí, né? Tá bom? Mais uma mexida. Vamos pôr o leite morno. Mais ou menos uma xícara, uma xícara e um pouquinho de leite morno. Mais uma batidinha. E agora vamos engrossar com a farinha. Uma farinha. E essa massa vai ficar também descansando, viu? Tem mais ou menos um quilo de farinha de trigo aqui, gente. Nessa, entre o fermento, a esponja e o restante da massa da cuca. Bora lá, gente. Eu vou deixar agora descansar essa massa. Vou deixar descansar até terminar de ativar o nosso fermento. Beleza? Já volto pra dar continuidade aqui com vocês. Até mais. Voltando aqui, gente. Já descansou a minha massinha. E já descansou a minha esponja aqui pra fazer a cuca. Eu coloquei essa tampa também, tá? Vamos separar aqui. E olha o tanto que deu. Já tá, ó. Olha o tanto. Vamos jogar aqui, né? Essa daqui. Vamos jogar nessa pequena. Vamos lá. Olha, que massa maravilhosa, gente. Muito maravilhosa essa massa. Ela praticamente desgrudou sozinha da bacia, viu? Por isso que é bom a gente deixar descansar a massa. Olha. Desgrudou quase sozinha da bacia. Aqui, gente. Vocês viram e erguem o cabelo. Já, já vamos colocar a mão na massa. Alcança ali pra mim? Aquela espátula. A espátula de... Isso. Vamos mexer. Com fermento. Mexer bem. E a gente vai deixar descansar de novo depois, tá? Essa massa aqui, gente, vai ser pra bastante cuca, viu? O nosso recheio tá aqui, ó. De abacaxi. Picado bem pedacinho, fininho. Pequenininhos. Vamos pôr mais farinha. O restante é daquela que tava na bacia. Se precisar mais, eu pego mais. O cheiro dessa massa, gente, tá maravilhosa. Aqui, ó. Tá vendo? Vamos deixar aqui nessa bacia mais um pouco. Beleza? Já volto com as formas preparada pra gente colocar. Tá bom? Vamos tampar de novo. Por aqui, ó. Tampar de novo. E deixar mais um pouquinho. Vou colocar o pano aqui, porque a pedra é gelada. E deixar mais uns 10 minutinhos. Já volto. Tchau, gente. Cresceu, gente. Tá linda. Maravilhosa. Olha aqui. Olha aqui. O tanto. Muito bem crescida. Agora eu vou tirar esse pano já. Olha as formas como que eu montei, ó. Papel, papel, manteiga ali no fundo. E nas laterais eu coloquei açúcar, gente. Açúcar. Untei com óleo, coloquei o papel manteiga. E nas laterais eu coloquei açúcar. Eu vou tentar fazer nessas duas formas. Beleza? Vamos lá, vendo o que vai dar. E o nosso recheio de abacaxi. E uma eu vou colocar junto com um pouco de coco ralado queimado. Ó. Beleza? Vamos colocar aqui na forma. Gente, que massa. Olha ali como cresceu. Tá rasgando a massa. Vamos lá. Vamos colocar um pouco aqui na forma. Vamos fechar. Vamos fechar. Esparamar. Esparramar. Ai, gente. Paranaense é assim mesmo, viu? Arramar aqui. Mais um pouco. Vamos nos cantinhos. Eu acho que ela vai ficar, gente, muito top, saborosa. Isso aqui é receita de vó, hein, gente? Receita de vó. Que maravilha. Ela tá segurando. Ó. Ela tá grudando, gente. Vou mostrar um segredinho aqui. Aguarde aí. Voltei aqui com o meu segredinho, ó. Me desce na água. E passa, ó. E passa, ó. Rola não gruda. Você consegue ter uma... Vou fazer aqui no bruto, tá, gente? Do jeito que minha mãe ensinou, ó. Com a mão mesmo, ó. Me desce a mão aqui, ó. E passa, ó. A massa não gruda. Preenche bem as laterais. Porque você vai colocar o recheio aqui. Tá vendo? Ó. Não gruda. Beleza? Prontinho. Vou deixar aqui. E vamos colocar o recheio. Vamos espalhar aqui o nosso recheio. Olha o nosso recheio. Muito bom, gente. Vamos pôr aqui o nosso recheio na cuca. E coloca... Não encosta muito perto da beirada da forma. Pra não grudar. Coloca... Deixa um dedo. E coloca daquele dedo pra dentro. Olha as moscas, gente. Olha ali. Entendeu? Pra não grudar na forma. Bora lá. Vou completar aqui e já volto, tá?